Música Agora são por volta das 3h30 da tarde e nós estamos saindo da Marina Aqui do município de Itaúba, com destino aos trechos do rio Telespires Onde estão aparecendo a maior quantidade de peixes mortos E isso de acordo com relatos dos pescadores todos os dias Um dos motivos é isso aqui, olha Boa parte da vegetação que deveria ter sido retirada pela usina Está assim, submersa e apodrecendo na água Música Olha, não precisou percorrer muito o trecho do rio Para encontrar os primeiros sinais de mortandade de peixes Dá uma olhada nisso aqui, olha isso gente O tamanho deste peixe, uma cachorra morta Junior, vê se você se aproxima dela que eu vou pegar para mostrar de perto Olha só a situação Aqui é o primeiro sinal apenas Do que já se confirmam os vídeos mostrados durante toda a semana Deixa eu ver se eu consigo pegar, olha, peguei Calma aí Deixa eu pegar ela pelo rabo que fica mais fácil Olha isso gente, um peixe pesado, enorme Junior, você acredita que morreu há quanto tempo mais ou menos? Porque ela está meio fresca ainda Agora de manhã, né? Pega aí, dá uma olhada O Junior tem experiência, olha na guerra dela Para você ter ideia de quanto que morreu esse peixe É, esse peixe deve ter morrido de manhã cedo Porque a guerra ainda está meia vermelha Tem para hoje mais ou menos Enorme, pesa quantos quilos mais ou menos? Ela pesa uns 4 quilos 4 quilos Qual o valor de um peixe desse para você como pescador profissional? Olha, esse peixe aqui 4 quilos vai sair na faixa de uns 40 reais 40 reais a menos para a sua família se alimentar Isso Tá certo, olha gente É triste ver uma cena como essa Olha isso Uma cachorra, um peixe lindo Vai ficar aí Boiando Vamos continuar a viagem mostrando Esse crime ambiental e essa situação triste Aqui no Rio Telespires Um minuto depois Já encontramos mais peixes mortos É impressionante, gente Isso aqui é o que eles não recolhem Dá uma olhada aí Outro peixe morto Impressionante Vamos continuar a viagem mostrando Isso aqui nós estamos há poucos minutos só no Rio E já estamos encontrando vários peixes boiando Olha, todo tipo de espécie Aqui, olha Piau Piau E não para Não para Para todo lado que a gente vai andando Nós vamos encontrando todo tipo de espécie Olha, no meio da mata Tem mais peixe morto Mais na frente, peixe morto Olha aí Peixe morto Cascudo Piau De pequeno a grande Olha aqui Cascudo Estamos passando por Cascudo É impressionante Impressionante E isso Já é algo constante Aqui Há meses Vem acontecendo isso No Rio Telespires Pequenos E grandes peixes De várias espécies Cachorra Cachara Cascudos Piaus Curimbas Todo tipo de peixe morto No Rio Telespires Olhando de longe Parecem pequenos pontinhos Mas na verdade Tudo isso que vocês estão vendo aí É peixe morto Olha isso A direita agora, Diogo Mostra aqui Olha isso Conforme nós vamos passando Piau Cascudo É impressionante Tudo isso que vocês estão vendo Boiando Na água Não é sujeira São peixes Pequenos Médios E grandes peixes Boiando Em estado de decomposição Nas águas Do Rio Telespires É uma cena Realmente Impressionante Olha o nosso guia Nessa expedição trágica É o Júnior Pereira Ele é vice-presidente De uma das associações De pescadores Daqui da região São mais de 300 pescadores Pessoas que vivem da pesca Estão assustadas com a situação Nós paramos em um ponto estratégico Aqui Uma antiga ilha Que existia No meio do Rio Telespires Aqui Ainda há sinais De onde existiam casas E foram demolidas Essas casas foram desapropriadas Mas Todo esse material Que vocês estão vendo aqui Já deveria ter sido retirado Em túlios E é claro Todas as árvores Também Deveriam ter sido retiradas Você acredita, Júnior Que por não ter retirado Essas árvores São elas que estão ajudando A matar os peixes Falta de oxigenação É realmente Essas árvores aí Que estão ajudando Falta de oxigenação Com os peixes Porque elas vão morrendo Vão apodrecendo Esse capim aí Vira um lodo Vai descendo o rio Aí os peixes aí Que é um peixe forte Que é um botuado Eles não estão resistindo A pressão da água Eu estou impressionado Com a quantidade de peixes Que nós estamos filmando mortos Eu achava que Quando a gente via no vídeo Era só aquela quantidade Mas é pelo rio todo É pelo rio todo E tem muitos peixes aí Nessa mata aí Aí para dentro dessas ilhas Que não tem como entrar Que estão mortos aí Os grupos comendo aí A gente vê fiscais por aqui SEMA Fiscalizando Rapaz A SEMA é meio complicada Principalmente a da região de Sinop Dificilmente vê eles trabalhando Dificilmente Quando tem uma denúncia aí Tem que fazer várias denúncias Para vir de Cuiabá Porque o daqui de Sinop aqui Perdono a palavra Mas tem 12 anos Que eu peço no rio Nunca vi isso no rio não É impressionante também A quantidade de árvores Que estão morrendo Às margens do rio Telespires Aqui do solo Dá para se ter ideia Mas é olhando realmente de cima Se percebe Que a usina Deveria ter retirado Hectares E mais hectares De árvores Mas isso Não aconteceu E provavelmente É o que está causando A mortandade de peixes Sem dúvidas Essa é uma visita A rios de Mato Grosso Mais triste Que eu já fiz na vida Todo tipo de peixe Inclusive peixe de couro Isso aqui É uma giripoca Ou um jurupoca Dependendo da região Como eles chamam É um peixe difícil De encontrar Muito saboroso Infelizmente Olha Morto Júnior Esse aqui é um peixe Muito cobiçado Por clientes Que procuram vocês E é difícil de encontrar É Esse peixe aí É muito cobiçado Pela carne ser boa Só que esse peixe aí Está entrando em extinção No Telespires É difícil de pegar ele E agora morrendo Desse jeito E agora morrendo Desse jeito Aí a tendência É acabar mesmo Mas é um peixe Bem cobiçado Impressionante Gente Não precisa Navegar muito Por aqui Para encontrar Peixes assim mortos Realmente Uma cena muito triste O Brasil precisa Gerar energia elétrica Para manter a economia Crescendo Mas a que preço Só nesse trecho Da região de Sinop E Colíder Já são duas usinas Uma Na cidade de Colíder E outra Entre Sinop E Itaúba E é esta nova usina A de Sinop Que está causando Há meses Uma mortandade Impressionante De feiras Daí de setembro de 2019 Estamos aqui na usina De Elé de Sinop Ali ó Se pintado Fora da água Basicamente Respirando Aí para tentar Sobreviver Olha aí galera Provavelmente vai morrer Ali tem outro também Muito triste Muito triste